O encontro sensibiliza consultores sobre a aplicação prática da Sudênia, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e os benefícios tributais. A reunião foi realizada na manhã desta quarta-feira na sede da FIEMG Regional, Aildurce. O evento reuniu empreendedores e empresários de grandes, médias e pequenas empresas da região leste, além de profissionais da área jurídica e contábil. Todos em busca de conhecimentos e informações mais práticos sobre os processos para alcançar benefícios junto à Sudênia, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, na qual o governador Oladares faz parte desde 2021 e que já está em operação. O evento gratuito foi realizado por meio de uma parceria entre FIEMG, SEBRAE e um escritório de advocacia da cidade. Esse evento vem para trazer uma maior clareza com relação principalmente às empresas já instaladas nas áreas que foram atendidas pela adesão da Sudênia, governador Oladares e outras 61 cidades, para que as empresas já instaladas aqui possam entender um pouco melhor as ferramentas e os benefícios tributários que a Sudênia pode trazer para aquelas empresas. A gente percebeu que muitas empresas que já estão instaladas aqui, às vezes, acreditam que esses benefícios são para que faça atração de novos negócios e também o é, mas também é para beneficiar quem já está aqui. Então, essas empresas que já estão na cidade podem se fortalecer, na cidade e na região, com benefícios fiscais focados no imposto de renda e outros benefícios, além, é claro, das facilidades do crédito através do Banco do Nordeste, que também veio junto da Sudênia. O Carlos Vitor é empreendedor e atua em várias áreas do segmento de vendas. Apesar de muito ouvir sobre a Sudênia, o jovem acredita que é necessário mais engajamento para gerar oportunidades iguais e foi o que ele veio buscar. Estamos aí em busca sempre de mais conhecimento, mas levar também esse assunto às empresas, nossos amigos empreendedores, que às vezes não tem um tempo de vir até aqui, a gente sempre se reúne para falar sobre essas coisas, para se aproximar mais ainda e ver o que pode aproveitar da Sudênia, que é para a sociedade, é para nós, para as empresas. A Deise possui uma empresa que atua no ramo de transportes de carga pesada. A empresária conta que as dúvidas sobre como ter acesso aos benefícios é uma realidade da grande maioria dos empresários, independente do tamanho da empresa. Nós devemos saber o que tem que oferecer para a nossa região e para todos os empresários também. Acho que todo mundo está ansioso para saber a inauguração mesmo, oficial, o que eles vão trazer para a nossa empresa, para todos os empresários e o desenvolvimento, como vai ser. Nós só todo mundo já tem, que é um banco que vem lá. Nós temos conhecimento do que eles fazem lá no Nordeste, né? Então, a questão de taxas, de empréstimos, né? O que vai ser expandido na nossa região? O que eles vão fazer por nós, né? Esse é o primeiro evento realizado por essas instituições nesse formato mais prático. A expectativa é ampliar e desmistificar as várias informações a todos os empresários dos mais de 60 municípios da nossa região que estão incluídos na área da Sudene. São três possibilidades dentro da Sudene. A empresa pode optar por uma redução do imposto de renda de 75%, ela pode optar por isenção do imposto de renda e reinvestimento de 30% do imposto de renda. Isso é a Sudene. A Sudene não necessariamente se vincula ao Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é uma modalidade ali dentro. Por exemplo, existe o caso de reinvestimento de 30%. Se a empresa opta pelo reinvestimento de 30%, necessariamente é um projeto vinculado ao Banco do Nordeste. Mas se ela, eventualmente, prefere a redução de 75%, não necessariamente ela vai ter que passar por nada vinculado ao Banco do Nordeste. Então, são instituições que não se misturam em todas as possibilidades da Sudene.